Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Comecei a minha história, nunca tive umas notas de cem Tudo bem que nessa vida tá valendo o que você tem Mas quando morrer você deixa pra alguém Então desfrute em vida também Eu vou mostrando que eu sou alguém Sem querer ser mais que ninguém Vim na favela quando comecei Não sou o rei, mas filho do rei Minha coroa está sempre comigo É minha mãe, sempre te amarei Vim na favela quando comecei Desviei o caminho, mas sempre brilhei Toda estrela nasci pra brilhar Demorou, mas agora chegou minha vinda Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Comecei a minha história, nunca tive umas notas de cem Tudo bem que nessa vida tá valendo o que você tem Mas quando morrer você deixa pra alguém Então desfrute em vida também Eu vou mostrando que eu sou alguém Sem querer ser mais que ninguém Vim na favela quando comecei Não sou o rei, mas filho do rei Minha coroa está sempre comigo É minha mãe, sempre te amarei Vim na favela quando comecei Desviei o caminho, mas sempre brilhei Toda estrela nasce pra brilhar Demorou, mas agora chegou minha vim Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é O terror dos modinhas Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé É que hoje nó vai contando, um mais de cem você sabe qual é Para os guerreiros de fé, que não vacilou e tão de pé